Esse vídeo é uma vídeo-resposta ao canal Confir Rivanildo, acho que é isso Você está por fora do assunto, eu vou colocar o link aqui na descrição Você que está vendo o vídeo, vai ver esse vídeo do cara e depois você vai voltar aqui no canal Você errou aí três coisas, Rivanildo Eu vou colocar duas, porque a segunda é conhecimento sobre a etimologia Primeiro que não existe líder ateu, ateu não é religião, não é essas coisas que você está pensando Embora eu concorde com o Sotomayor, isso não significa que ele é meu líder Eu conheço alguns ateus, eu discordo com ele, já falei sobre isso em outros vídeos E você desconhece a etimologia de duas palavras Preconceito, que é um conceito que você tem antes de conhecer determinada coisa Eu tive 27 anos de vida religiosa, então para você achar que eu acho que a religião faz mal É um preconceito eu dizer isso, você está ferrado Porque eu vou continuar dizendo isso, é minha opinião baseada em informações São 27 anos de conhecendo a religião E você também não conhece a etimologia da palavra democracia, que sugere poder do povo Você acha antidemocrático a gente esconder informação que vai contra a religião? Então fica aí a dica para outros vlogueiros que fazem conteúdo ateu Então espalhe a informação, porque é democrático Que todos tenham informação e baseiem sua opinião através dela Se a bateria da câmera não estiver acabada agora Então eu já vou esclarecendo Que eu tenho ficado ocupado com gravações sobre câmera É uns trabalhos aí que eu estou fazendo Por isso que eu não tenho postado nada relacionado a conteúdo E mais vídeo respostas, coisas e recados rápidos Então é aí galera Lembrando que esse vídeo só faz sentido para você Se você tiver visto o vídeo do Confirivanil Acho que é esse o nome dele, se eu não escrevi errado ali Se a bateria da câmera não acabou, então eu vou tentar passar essa mensagem Se inscreve no canal, clique em gostei e favorita o vídeo para divulgar Tchau pessoal Cadê? Achei